Eu queria saber de vocês sobre, né, mano, sobre os últimos anos, né, desse governo aí, enfim, as coisas mudaram, né, mano, muita mentira, né, nunca, nunca tivemos tanta mentira, né, no fake news, a gente nem ouviu falar disso, né, Galo? E, mano, e foi totalmente, acho que a mentira hoje, igual vocês falaram aí, a mentira hoje é a verdade, né, e a verdade ninguém olha mais, tipo, a mentira tem mais valor, chega, no seu caso, né, Renato, os caras fizeram fake news, o bagulho foi muito rápido, você não teve nem como se defender. Eu não fui a primeira, a esquerda, a esquerda mesmo já fez fake news minha. Ah, ele, o que que os caras vêem? Ah, o cara neguinho, ah, o cara de quebrada, ah, o cara tem umas palavras, enfrenta a polícia aqui, ali, ah, o cara agressivo, ah, o cara, então ele é violento, ah, então ele é machista, ah, então ele também é homofóbico, ah, então ele também é tanto. Eles vão grudando todos os estereótipos, porque cola fácil, né, infelizmente, nós cola fácil, e eles vão grudando todos. Eu já fui vítima disso nas vésperas da eleição que me elegeu o vereador de Curitiba, fui vítima da mentira. E eu vou dizer mais pra vocês, quando eu fiz aquele vídeo da verdade e da mentira, eu não tava pensando nos policiais, que foi uma pilantragem, são tudo pilantra, mas quando eu tava fazendo aquele vídeo, eu tava pensando numa pessoa próxima. Eu sei, é por isso que eu amei aquilo ali. Aquilo ali eu entendi tudo. Tá ligado? Aquilo ali eu entendi tudo. Eu tava falando da pessoa próxima, e daí eu falei, não, ao invés de eu ser eu e falar das minhas fitas, eu prefiro falar da polícia e falar de todo mundo. Vou me colocar no... aqui, escondido. Pra quanta gente nós não sorrir aí, que na verdade nós queríamos dar um murro na boca, né? Vai fazer assim. Então, mano, e aí, mano, o que vocês têm a dizer aí sobre esse final de semana aí, que vai ser bem... E aí, pros brasileiros aí, vai ser um... Eu vim pra cá, o povo gritando Lula na rua, meu. Não sei se é a energia, os catadores de lixo gritando Lula, os camelô gritando Lula, todo mundo gritando Lula, eu tô sentindo uma energia. O triste, Renato, na minha visão, é que eu acho que a gente tá voltando pra voltar. A gente tá voltando pra voltar, não voltando pra avançar. A gente tá voltando pra isso ou é o triste, tá ligado? A gente tá voltando pra voltar, por quê? Porque parece que a Carolina Maria de Jesus, no quarto de despejo, ela escreve assim. O Brasil só vai dar certo o dia que a gente tiver um presidente que já passou fome. Foi uma profeta, tá ligado? Tinha que ser ela a presidente, na verdade. E isso se concretizou, tá ligado? Um cara que passou fome, um cara retirante nordestino, um cara que viveu isso aí e conseguiu fazer um dos governos mais cabulosos, mano. Tá aquém do que muita gente gostaria? Tá. Mas também trouxe muita coisa foda, que é por isso que nós estamos votando novamente, né, mano? E aí o mais louco é que parece que aquele governo lá atrás, a minha lembrança é, parece que aquele governo, os caras pegou e deu um guarda-sol na minha mão, tá ligado? Deu um óculos escuro, um golzinho humil, tá? E falou, vai pra praia, velho. Eu falei, mesmo, pode, pode. Sou louco, pode mesmo, pode. Aí aconteceu pra praia. Aí parece que nós chegamos na praia e veio um tsunami fascista, assim, ó. O que você está fazendo aqui, seus bandos de preto e pobre nordestino do caralho? E veio um pago e empurrou nós tudo de volta pra casa. Aí nós olhou e falou, mano, você me deu um guarda-chuva, um óculos de sol, um carrinho humil ali pra nós ir pra praia. Ó, os caras mandaram nós voltar, mano. Eu falei, é, botaram nós na cadeia, porque nós falou pra vocês irem pra praia. E aí parece que agora o irmãozão saiu da cadeia, vai ganhar de novo, e ele vai falar assim, aí, toma aí de novo o óculos, toma aí o carrinho, desce pra praia. E a impressão que eu tenho é que esse tsunami vai voltar de novo, tá ligado, mano? Os bandos falam, não, não era pra vocês virem aqui, não, mano. Vocês não se ligaram na primeira? Eu tô esperançoso, mano. Só que o que que eu faço, na minha visão, Inato, É importante, o Lula, hoje, pra mim, é o cara mais importante no momento, por causa da situação que nós temos, é a ferramenta mais importante. Mas nós precisamos encontrar um jeito de superar também, mano, porque a gente precisa encontrar uma solução pra isso aí. Toda vez que nós for na praia, mano, esse tsunami fascista vai vir, Inato. Eu sinto isso, mano. Toda vez que nós for dar um rolê na praia, pegar uma porçãozinha ali de porquinho de coisa, esses caras vão vir querer levar uma, parça. O que que nós vai fazer, mano? Eu vou te falar uma fita. Ali em Curitiba, tá ligado? Ali na frente daquela igreja, no Largo da Ordem, Centro Antigo. Ali, quem dominava por um tempo, década de 80, década de 90, um tanto dessa década, era o Roqueiro. Curitiba é muito conhecida pelo rock, tem muito branco, né, mano? Então, tá ligado? MTV nos anos 90. O retrato da MTV nos anos 90. O rap passa três horas de madrugada no Yo. Tá ligado? E daí, muito pá, né, mano? E daí, os metaleiros, os punk e os nazistas. Os punk e os nazistas meio que se quebravam. Os metaleiros, às vezes, comprava de um, às vezes comprava de outro. Mas, normalmente, comprava mais dos nazistas mesmo. E eles ficavam ali nessa disputa. E, de repente, nós sempre ali, nos foco. Mas, não ocorre fazendo aqui e ali. Mas, de repente, com o rap, a partir da cultura hip-hop, das batalhas de free... Não as batalhas de agora, mas lá no começo, antes do filme do Eminem, ainda. O filme do Eminem, a gente sabe que levou muita gente pro mundo do freestyle, né, mano? Sim, sim. Mas, antes, ainda, desse filme. Tá ligado? O rap mesmo. Quando fazia aqueles freestyles... Não dá uma quebrada, o bagulho é louco. Se der mancada, vai ter pipoco. Tá ligado? É assim, né, mano? O freestyle. Não é, tipo, tá ligado? Que você tá com essa camiseta, que eu tenho o cabelo aqui, papapá. E aí, todo cheio de estilo, isso tudo, né, mano? Não é assim. E a gente... Aqui, sabe como é que era os freestyles? Era assim, ó. Eu tava... Nós fazíamos freestyles. Eu tava de metrô. Eu fui, foi de busão. Desci, foi na Paulista, mano. Na Consolação. Os moleques falavam assim. Caralho, galho, você rima muito. Eu falei, é, mano. Toma que esses moleques nunca escutam o bagulho do KLT lá. Se não, já era. O bagulho é louco. E daí, tá ligado? A gente viu isso acontecendo, ficou. E quando rolou algumas tretas com os nazistas, tá ligado? Os caras vinham num monte e os metalheiros compravam e nós era minoria. Então, às vezes, nós ficou de canto e tal, mas a gente sempre voltava e catava e saia na mão e pá e tretava e enfrentava e todo mundo dizia que nós era louco. E por nós ficar com forma de louco, os caras pensavam duas vezes, eles tinham medo de nós também, tá ligado? E isso fez com que a gente conquistasse um espaço. O Largo da Ordem foi conquistado com muita treta, muito sangue, muita violência, mano. Com muita tarefa do enfrentamento. Sim. É isso que a gente precisa, mano. A gente precisa de um governo que vai lá no meio dos caras nazistas em seis. Os caras em trinta. Só os neguinhos brabos, válidos. Eu acho isso também. Sem almoço, sem janta. Eu acho. Cheio de problema pra resolver. E pra distribuir também. E o que vier, veio. E não tamo nem vendo. Deus abençoa sempre. Tá ligado? Deus abençoa sempre. Falta alguém que faça isso. O Lula teve 87% de ótimo e bom no final do mandato dele. Não fez isso. Mas a gente... Não tinha nós antes. Pra pegar a desoreada. Tá ligado? E agora tem. Agora tem. Então eu acho que nós vai fazer esse governo Lula. Tá ligado? Nós vai fazer esse governo. Quando eu falei que depois que o Lula ganhasse, eu ia fazer a rua ferver, ia fazer greve, ia fazer tudo e tal. A esquerda falou, é, você vai ser golpista, você vai ser golpista. Não, eu vou fazer funcionar. Eu vou fazer a coisa funcionar, irmão. É o Lula lá, nós aqui, tamo junto, vamos embora. Não é isso? O que eu tenho que fazer? Ficar em casa? É. O que que é isso? Ô, essa galera que tem medo de manifestação e de povo na rua, é porque já se acostumou com o gabinete, né? É, na pandemia, Renato, o povo falava assim, que loucura, galo, mas que loucura é essa? O povo tá tudo na praia. Eu falava, ah, amigão, você tá me tirando, mas vai pegar o vírus, vai espalhar o vírus. Eu falei, mas amigão, por que que você não tá com problema com o metrô lotado? Por que que seu problema é com a praia? Seu problema não é com o vírus, é com a diversão do povo, meu parceiro. Porque você podia pegar uma foto de um metrô lotado, de um ônibus lotado, você pegou uma foto de uma praia lotada pra vir falar pra mim que tá errado, ô truta. É, você que tá errado, Joe. A nossa bronca lá em Curitiba foi bem, os empresários do transporte, eles tão por detrás das tentativas de cassação minha também. Porque eu bati de frente lá com eles, falei, ô mano, como assim? Os caras morderam 800 milhões de reais aí na pandemia, dizendo que tava tendo prejuízo. O prejuízo deles, eles dividem com todo mundo, com o povo, pro povo pagar. O lucro é só pra eles. E outra, os caras diminuíram o número de ônibus durante a pandemia, ou seja, aumentaram a concentração de passageiros, mano. Olha o nível da irresponsabilidade, não deram uma máscara descartável pros passageiros, não colocaram um aparelhinho ali pra medir ali a saturação do carbono, do bagulho, pra dizer, ô perpê, tá todo mundo respirando o mesmo ar. Os caras não tiveram nem aí, irmão. Ainda morderam o povo. Quem que bate de frente? É isso. Playboisada, o Lula vai ganhar. E de novo nós vai invadir sua praia. De carro, provavelmente, igual fez na primeira. Reza pra nós não querer descer pra praia de a pé. Porque o dia que o povo resolver descer pra praia de a pé e falar assim, não precisa de um presidente pra nós ir pra praia, não precisa de nada. Nós vai juntar todo mundo e vai de a pé. Cê está fudido, mano. Cê está fudido. Porque uma hora o povo vai perceber que o problema de vocês é nós na praia. De esquerda ou de direita, firmeza? O problema de vocês, Playboisada, é nós na praia. E uma hora nós vai descer de a pé. E aí, mano, nós não vai descer pra surfar. Nós vai descer pra outras ideias, viu? Pra outras ideias. Quando morro descer, não for carnaval? É isso, meu mano. É isso. É isso, rapaziada. Que ideia de mil graus. Rapaziada firmeira. Cê é louco, mano. Que aí, mano? Que fica pra... Nós chegou aqui, ó. Nós chegou aqui num porão do navio, mano. Cês acham que nós não desce aí a pé? Nós desce. Fácil. Cê é louco. Um...